audiolivras 16 leis do sucesso lição 9 faça sempre mais do que o exigido a lei ganha mais quem serve melhor se você quer conquistar verdadeira riqueza precisa criar valor para outras pessoas essa é a chave seu sucesso sempre será proporcional à quantidade de valor que oferece com o seu trabalho quanto mais valor você cria para os outros mais valor sentirá em si mesmo e melhor será a sua posição no mercado uma das maneiras mais eficazes de criar valor para o próximo é desenvolver o hábito de sempre fazer mais do que aquilo que é exigido de você faça isso e verá que o mundo lhe devolverá mais do que você espera chaves do sucesso fazer sempre mais do que o exigido é uma lei que deve ser seguida por qualquer pessoa que busca obter prestígio sucesso acumular dinheiro e ao mesmo tempo encontrar a felicidade e desfrutar da paz de espírito os benefícios de seguir essa lei são enormes principalmente sobre nossa autoestima e senso de propósito a autoestima é o valor que atribuímos a nós mesmos é o quanto gostamos de nós o senso de propósito determina o valor que damos a nossa vida é o quão significante importante pensamos que nossa vida é tanto nossa autoestima quanto o senso de propósito aumentam muito quando criamos valor para outras pessoas oferecendo-lhes mais do que elas esperam de nós quando você presta serviços da melhor maneira possível esforçando-se para fazer cada vez mais e melhor está fazendo uso da mais elevada forma de compensação possível por isso você lucrará mais com esse esforço do que a outra pessoa para quem você está trabalhando faça da prática dessa lei um hábito diário siga o com a mesma regularidade em que faz suas refeições nessa lição você verá como um não importa se o trabalho é simples como fazer um embrulho ou servir um café o universo sempre recompensa pessoas que oferecem um trabalho melhor do que aquele que faz somente o que é exigido apesar de muitas pessoas procurarem fazer o mínimo possível em seu trabalho se você quiser obter sucesso prosperidade e riqueza precisa fazer mais do que o exigido existem inúmeras razões pelas quais você deveria desenvolver o hábito de fazer mais do que aquilo que é esperado de você entre essas razões existem duas que transcendem importância todas as demais primeira razão ao estabelecer a reputação de alguém que sempre rende um serviço melhor do que é exigido você se beneficiará em comparação com as pessoas à sua volta que raramente seguem esse princípio o contraste da sua atitude será tão notável que haverá pouca concorrência para o seu trabalho independentemente do tipo de trabalho em que tiver envolvido não importa se você é sacerdote advogado escritor professor ou se ganha a vida limpando casas você se tornará mais valioso e terá condições de obter uma recompensa maior pelo seu trabalho se percorrer um quilômetro extra e fizer um pouco mais do que esperado observe as lojas restaurantes e comércios que você frequenta você vai mais naqueles que oferecem menos do que é esperado deles ou naqueles que oferecem sempre um pouco mais e quais você recomenda para os seus amigos segunda razão suponha que você queira desenvolver braços fortes o que faria sabemos que a única forma de desenvolver essa força muscular é usando os braços de forma intensa e constante exigindo deles cada dia um pouco mais agora suponha que por ignorar as leis naturais que regem o desenvolvimento dos músculos você acredite que para tornar seu braço mais forte precise amarrá-lo ao seu corpo tirando-o de uso e mantendo o imóvel em descanso inutilizado o braço traria força ou atrofiaria enfraquecendo essa lei está evidente em todos os lugares a árvore mais forte da floresta por exemplo não é aquela que está protegida do vento e escondida do sol mas aquela que está exposta que é forçada a usar sua força e resistir contra o vento contra a chuva e contra os raios do sol a mesma lei que se aplica à natureza se aplica a quem presta um serviço maior do que lhe é exigido uma das leis imutáveis da natureza é a seguinte é por meio do esforço organizado que o poder e a força se desenvolvem e o propósito dessa lição é mostrar como cultivar essa lei para que ela possa ser útil a você na busca do seu sucesso repetindo se criarmos o hábito de desenvolver mais serviço do que nos é solicitado inevitavelmente nos destacaremos dos demais e seremos recompensados por isso e se continuarmos seguindo essa lei eventualmente desenvolveremos força suficiente para nos remover de qualquer trabalho indesejável optando pela atividade que amamos e criando a vida que queremos 2 o conhecimento se transforma em poder apenas por meio da organização e do uso que dele se faz olha a sua volta que tipo de negócio está crescendo que empresas estão conquistando o mercado as que tentam tirar o máximo dos seus clientes dando o mínimo em troca ou as que estão sempre tentando cativar os clientes dando-lhes um pouco mais do que é esperado quais os profissionais que estão conseguindo os melhores postos e as maiores promoções aqueles que estão sempre se esquivando do trabalho ou os que estão sempre empenhados em fazer mais e melhor a resposta parece óbvia né e tem mais o fato de que muitas pessoas estão oferecendo o mínimo de esforço possível em seu trabalho favorece todos aqueles que como você estão dispostos a fazer mais do que lhes é exigido na verdade a lei que nos orienta a fazer sempre mais e melhor possibilita a qualquer pessoa definir sua própria renda sem que ninguém possa impedi-la disso tudo que você precisa é de um pouco de sensibilidade para perceber a oportunidade e a iniciativa para então poder agir se alguém tentar impedir a ação dessa lei isso não será um problema por muito tempo porque o seu hábito de fazer mais e melhor será percebido por outras pessoas que irão desejar essas vantagens entenda a simples prática constante dessa lei por si só em pouco tempo o fará parecer um gigante entre pigmeus a partir de hoje a partir de hoje comece a utilizá-la procure oportunidades para colocá-la em prática tire vantagem dela fortaleça-se com ela e é claro você pode sobreviver tranquilamente fazendo o mínimo possível mas a sobrevivência é tudo que obterá então quando as coisas apertarem quando o mercado entrar em crise o trabalho reduzir o que em um momento ou outro vai acontecer o seu serviço será um dos primeiros a serem descartados e como se justificará então quem irá culpar ou responsabilizar pelo seu fracasso o poder e a força sempre são o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito específico 3 ninguém pode prestar um serviço sem receber a recompensa do universo assim como ninguém pode se recusar a prestar esse serviço sem perder essa recompensa se as vantagens de fazer mais do que exigido de nós são tão óbvias por que tão poucos fazem uso disso? deixe-me responder da seguinte maneira em geral quando pensamos em fazer mais do que aquilo pelo qual somos pagos somos atormentados por uma estranha ideia de que estamos sendo passados para trás por algum motivo pensamos que estamos pagando pato que estamos fazendo a parte do outro sem sermos remunerados por isso mas deixa eu lhe dizer mais uma vez quando se trata de uma lei universal é impossível que alguém seja logrado se não por si mesmo tem uma coisa que quero que você entenda há em todas as transações e negociações que fazemos uma terceira parte envolvida que é invisível e silenciosa mais poderosa essa terceira parte é a lei natural das coisas e ela sempre se encarrega de providenciar o justo cumprimento de todos os acordos de modo que nenhuma atitude honesta ou desonesta fique sem sua recompensa ou punição se você fizer sua parte não se preocupe com a do outro apenas espere a lei natural das coisas cumprirá sua parte e terá o cuidado de pagar seu serviço múltiplas vezes através de um princípio conhecido como a lei do retorno multiplicado veja como a lei do retorno multiplicado se aplica na natureza primeiro o agricultor prepara não semear e cuidar da terra se ele não recebesse em troca muito mais do que plantou mesmo que devido as circunstâncias naturais a colheita não saia tão bem em um ano o agricultor é beneficiado pela abundância do ano seguinte simples e segura assim e essa mesma lei se aplica em todos os demais setores da vida ainda que poucas pessoas tenham aprendido essa verdade fundamental e a maneira como tiram vantagem dela o ensaísta e poeta americano Ralph Waldo Emerson expressou isso da seguinte maneira causa e efeito meios e fins semente e fruto não podem ser separados pois o efeito sempre aparece na causa o fim preexiste nos meios e o fruto na semente a lei da natureza é esforce-se e terá poder mas os que não se esforçarem não o terão ninguém poderá se tornar líder sem prestar mais serviços do que é sua obrigação e ninguém poderá vencer na vida sem se tornar antes um líder na profissão escolhida Marshall Field Marshall Field empresário americano foi um dos maiores comerciantes de sua época sua rede de lojas a Marshall Field criada em 1852 foi uma marca reconhecida em todos os Estados Unidos até ser incorporada pela Macy's em 2005 conta-se que certo dia uma senhora comprou uma gola de renda muito cara na loja de Field por motivos pessoais essa senhora nunca vestiu a peça dois anos depois de tê-la comprado deu a sua sobrinha como presente de aniversário a sobrinha não gostou da peça e foi até a loja de Marshall com o intuito de devolvê-la e pegar outra em troca apesar de já terem se passado dois anos e a peça ter saído de moda Marshall não somente aceitou a troca como a fez sem nenhum comentário negativo entenda Marshall não tinha nenhuma obrigação moral ou legal de aceitar o produto mas foi justamente esse fato porém que tornou essa transação tão importante inicialmente a peça custava 50 dólares e não parece um equívoco suspeitar que após ser devolvida e a moça receber outro produto no mesmo valor a gola de renda tenha ido diretamente na cesta de liquidações e vendida por um pequeno percentual desse valor diante desse fato alguém facilmente poderia pensar que a loja saiu perdendo mas ela não perdeu um único centavo ao contrário lucrou tremendamente com a transação veja por que a moça que retornou a peça sabia que a loja não tinha obrigação de aceitá-la por isso quando a loja aceitou a troca e foi tão cortês ela não apenas se tornou uma cliente como passou a contar o acontecido é elogiar a atitude para todas as pessoas da sua rede de relações essa transação foi o assunto com as amigas dessa moça por várias semanas e a loja de field recebeu mais recomendações e publicidade positiva do que ela poderia obter comprando anúncios no valor dez vezes maior do que o da peça lembre-se nenhuma publicidade é mais poderosa e eficaz do que a recomendação de um amigo compreenda a lei do retorno multiplicado é uma lei simples mas o sucesso como já falei é consequência de uma série de leis simples quando você faz apenas aquilo que é sua obrigação não há nada de extraordinário para atrair comentários favoráveis mas quando por vontade própria você faz mais do que aquilo que é esperado sua ação atrairá a atenção favorável de todas as pessoas que são afetadas por ela assim ao estabelecer uma reputação favorável você avança e eventualmente a lei do retorno multiplicado começará a trabalhar em seu favor criando demanda para seus serviços lembre-se todos nós temos a oportunidade de fazer o uso da lei do retorno multiplicado estando sempre as ordens e prontos para prestar serviços dos quais os outros desejam se esquivar 4 somos mais eficientes mais eficazes e obtemos melhores resultados quando fazemos aquilo pelo que sentimos uma paixão natural deixe-me revelar um fator essencial que vai lhe ajudar muito no desenvolvimento do hábito de sempre fazer mais do que exigido será muito mais fácil seguir o princípio dessa lei se você escolher um trabalho que goste de fazer todos temos certa atividade que amamos conta-se que há muitos anos um grupo de socialistas organizou uma comunidade em Lusiana nos Estados Unidos eles adquiriram uma extensa área de terras e desenvolveram um programa comunitário que acreditavam trazer mais satisfação e menos preocupações a ideia não era pagar salário para ninguém cada pessoa executava o tipo de trabalho que mais lhe agradava ou para o qual tinha maior talento o resultado desse trabalho se tornava a propriedade comum de todos certo dia um imigrante suíço se uniu a colônia na hora de escolher uma tarefa decidiu trabalhar na tipografia poucos dias depois queixou-se de que não gostava desse trabalho então foi colocado em um outro posto como operador de máquina depois de dois dias disse que o trabalho de operador também não lhe agradava e pediu uma nova transferência foi encarregado de ajudar na produção de leite mas também ali teve dificuldades e passou a trabalhar na lavanderia onde novamente não se sentiu bem assim ele foi experimentando todos os tipos de trabalho um após o outro até que um dia foi transferido para um dos trabalhos mais duros da comunidade a fabricação de tijolos na olaria recebeu um carrinho de mão uma picareta e uma pá e foi posto para cavar e juntar o barro usado na fabricação de tijolos semanas depois sem ouvir qualquer tipo de reclamação e observando que o suíço trabalhava muitas horas além do necessário um dos membros da coordenação perguntou-lhe como estava se sentindo em sua nova tarefa ao que o imigrante respondeu esse é exatamente o tipo de trabalho que eu amo parece estranho que alguém possa escolher entre inúmeros tipos de trabalho de cavar e carregar barro não parece? contudo esse imigrante suíço se sentia plenamente satisfeito porque era essa a atividade que mais se adaptava à sua natureza ele trabalhava sozinho não precisava pensar exercia grande esforço físico e não acumulava grande responsabilidade e isso era justamente o que lhe dava a maior satisfação há trabalhos dos quais não gostamos outros dos quais gostamos moderadamente mas há para todos nós uma ou mais atividades pelas quais nutrimos verdadeira paixão pessoas de sucesso felizes e de bem com a vida geralmente são apaixonadas por aquilo que fazem somos mais eficientes mais rápidos e obtemos melhores resultados quando estamos empenhados em um trabalho pelo qual sentimos paixão o trabalho que se faz exclusivamente com a finalidade de ganhar a vida raras vezes é exercido com amor na maioria delas é o contrário ele é desagradável frustrante e até mesmo detestado a atividade que desperta ódio e aborrecimento logo nos enjoa e se torna cansativa por outro lado quando nos ocupamos de uma atividade que causa prazer também trabalhamos durante longas horas sem ficarmos enjoados e cansados quando fazemos o que amamos não sentimos dificuldade em fazer mais do que a nossa obrigação por essa razão todos deveriam ter o cuidado de construir a carreira no ramo que mais nos agrada a pessoa que observar essa regra tem uma dupla recompensa a primeira uma tendência natural de ser melhor remunerado do que a pessoa que não ama o que faz e a segunda é experimentar o contentamento íntimo do prazer pelo que faz o que aquele que não trabalha no que ama jamais conhecerá na verdade se não recebermos outra recompensa pelo nosso trabalho além daquela que consta no contra cheque a remuneração será insuficiente seja qual for o montante que recebermos então considere isso o status da atividade que exercemos não é o mais importante o que realmente importa é se amamos verdadeiramente aquilo que fazemos e a razão para isso é que quando estamos envolvidos com uma atividade pela qual temos paixão não sentimos dificuldade em fazer mais do que nos é exigido indo além das nossas obrigações e assim sendo compensados pela lei do retorno multiplicado por essa razão todos deveríamos dar o melhor de nós mesmos para encontrarmos esse tipo de atividade e o tornar nosso propósito definido será muito mais fácil fazer mais do que o exigido se tivermos paixão pelo nosso trabalho 5 sucesso sucesso não é sinônimo de dinheiro mas de realização pessoal confundimos as duas coisas porque a realização pessoal frequentemente é recompensada com prosperidade financeira os dois maiores obstáculos que impedem que nos dediquemos ao trabalho que amamos são a busca de resultados financeiros e a opinião da família e dos amigos nem sempre o trabalho pelo qual sentimos mais amor é o mais lucrativo muitas vezes parece que não temos escolha a necessidade de falar mais alto e o trabalho pelo qual temos maior inclinação parece não trazer a melhor remuneração assim entre escolher uma recompensa financeira imediata direcionando nosso esforço para campos puramente comerciais e a remuneração que virá anos mais tarde após o acúmulo de conhecimento que nos habilita a trabalhar na área do nosso talento preferimos a recompensa imediata renunciando a nossa paixão além disso quem escolher o trabalho que ama nem sempre terá no campo do seu apoio o suporte de amigos e familiares ao escolher o trabalho pelo qual temos paixão quase sempre somos forçados a investir extraordinário o maior esforço e energia na busca e no desenvolvimento coletando organizando classificando e testando o conhecimento necessário para desenvolver nosso potencial e isso em curto prazo pode parecer desvantajoso financeiramente entretanto apesar dessa aparente desvantagem a pessoa que se envolve com o trabalho que ama geralmente é recompensada com dois tipos de benefícios decisivos primeiro ela descobre nessa atividade a maior recompensa de todas a felicidade e segundo sua recompensa financeira embora muitas vezes demore para chegar no fim das contas será muito maior por quê? porque o trabalho feito com amor geralmente é maior em quantidade e qualidade do que o exercido exclusivamente pelo dinheiro por isso se quisermos de fato acumular dinheiro e desfrutar da paz de espírito encontrando a felicidade é preciso sacrificar a remuneração financeira imediata para poder acumular conhecimento adquirir técnica e desenvolver a prática para apenas então obter a recompensa essa tem sido a experiência de qualquer industrial cientista inventor ou filósofo do tempo de Sócrates até os dias atuais nenhum trabalho feito com amor pode ser considerado um desperdício aqueles que fazem mais do que aquilo que deles é esperado mais cedo ou mais tarde serão recompensados e muito além do que poderiam imaginar entenda sua segurança não está no cargo que ocupa ou nas pessoas com as quais se relaciona ela está na sua capacidade de gerar valor suprir necessidades e solucionar problemas quem não recebe outra recompensa além do salário pelo seu trabalho é mal remunerado independentemente do quanto ganha aplicações práticas 1 a partir desse momento ofereça em tudo que fizer mais serviços do que lhe são requisitados não peça nem espere qualquer tipo de recompensa imediata por isso faça-o com pura convicção de que você está colocando em uso uma das mais poderosas leis do sucesso e que você não sairá desapontado faça essa experiência tanto com pessoas conhecidas quanto com pessoas estranhas que talvez nunca mais verá 2 quando alguém lhe pedir algum serviço ao invés de dizer mentalmente mostre-me sua grana que eu lhe mostrarei o meu trabalho inverta essa regra dizendo deixe-me mostrar meu trabalho de maneira que se você ficar satisfeito eu possa então não ver a sua grana 3 em tudo o que fizer coloque um pouco de esforço extra acrescente um pouco mais de trabalho não se contente simplesmente com o bom procure excelência em tudo logo você parecerá uma ilha de excelência nesse vasto oceano de mediocridade que o cerca e o mundo lhe pagará em ouro por isso encerro por aqui o conteúdo de hoje agradecendo a sua presença aqui no canal eu sou Andréia Quintão e aguardo você por aqui na leitura de as 16 leis do sucesso de Napoleon Hill até o próximo capítulo